Os ectoparasitos, né, dos cães e gatos, que é carrapato e pulga, no nosso ambiente aqui, que é a zona da mata, no estado da goza, eles vivem no paraíso, tá? Aqui, eu costumo dizer que eles estão numa rede e tomando água de coco, de boa, né? Porque o clima é muito favorável para o ciclo deles. E uma fêmea daquela, né, quem tem pet sabe, você tem o Zeus, você sabe? Uma fêmea daquela, que nós chamamos de teleógena, que é o carrapato, que é o maior que a fêmea, ela coloca entre 2 e 4 mil ovos. Então, ou seja, ela desce do cão, vamos supor, vai para o ambiente lá, ela coloca entre 2 e 4 mil ovos e depois morre. E esses 4 mil ovos vão ecludir, né, e se transformar em carrapatos. E esses vão parasitar os animais. Então, nessa época do ano, é muito importante fazer a prevenção, por conta que eles estão no auge da proliferação. Então, é importante que, ao sinal, o primeiro sinal de carrapato no seu pet, já trate imediatamente. Por quê? Para evitar que essa fêmea faça reprodução na sua casa, entendeu? Entendi. E aí E aí